Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? Gratidão por todo mundo estar aqui no canal Enigma do Oriente, o canal que mais cresce. Pessoal, o nosso tema agora é o seguinte, gente, é o seguinte, como vai ser essa última semana, tá, do mês de outubro pra você? Última semana do mês de outubro, o que vem de novidade nessa última semana de outubro nas suas vidas? Vamos descobrir aí o que vai acontecer nessa última semana do mês de outubro, vamos ver, vamos descobrir? Lembrando a vocês, consultas particulares, whatsapp 21997037548, fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá pessoal? Especialidade, amarração amorosa, amarração amorosa, canal Enigma do Oriente, Compartilha, diga aí da onde você está falando, bairro, cidade, país, e vamos descobrir aqui, gente, quais são as novidades dessa última semana do mês de outubro pra você, né? Acabou o mês de outubro, o mês de outubro acabou, agora vem o melhor mês do ano, vai ser o mês de novembro, vai ser o melhor mês da vida de todos vocês aí, gente. Vamos emanar boas energias pra vir boas energias, tá bom? Lembrando a vocês, peço que compartilhe esse vídeo, marque seus amigos, tá? Coloque em grupos de whatsapp, em grupos de facebook, venha fazer parte do canal que mais cresce, canal Enigma do Oriente, tá pessoal? Consultas particulares, whatsapp é o 21997037548, fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá bom? Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2, vamos na opção número 1, a pedrinha azul escura. Como vai ser essa última semana? Como vai ser essa semana do mês de outubro pra você, tá? Corresponde à última semana do mês de outubro. Como vai ser essa semana, gente? Vamos descobrir aqui, canal Enigma do Oriente. Pra você, meu amigo, que escolheu aqui a opção número 1, meu amigo, minha amiga. Pra você que escolheu a opção número 1, gente, como vai ser essa última semana pra você do mês de outubro? Eu vejo que você passou por uma tempestade, eu vejo que provavelmente muitos aqui se separaram nesse mês, tá? Esse mês de outubro foi um mês ruim pra muita gente, não é uma energia muito legal. E nessa última semana eu vejo que você continua separado, porém por pouco tempo. Porque eu vejo uma nova energia entrando nos seus caminhos aí, aonde você pode sim alcançar o sucesso, alcançar seus objetivos. Seja qual for o seu objetivo. Alguma coisa que foi cortada da sua vida, seja separação amorosa ou qualquer outro tipo de corte, eu vejo que a energia vai mudar, eu vejo você tendo êxito e felicidade, tá? E novos objetivos sendo alcançados, ou seja, melhora a gente. É agora, estamos saindo de um período ruim, no caso, a pessoa que escolheu esse montinho, aonde vai vir agora um período positivo. Um período aonde eu vejo muitas pessoas vão conseguir trabalhos, muitas pessoas vão conseguir reconciliação no lado amoroso, muitas pessoas vão conseguir superar os obstáculos. Então, realmente, essa última semana de outubro já começa a mudar a energia e vejo superação pra maioria das pessoas que escolheram a opção número 1, tá? Parabéns aí, mas a leitura continua. Parabéns com o que dizer, porque só em sair dessa vibração é uma coisa maravilhosa, tá gente? E eu vejo que agora você vai ter uma renovação da sua vida, eu vejo uma energia melhor, eu vejo você com mais flexibilidade e com mais equilíbrio daqui pra frente, tá pessoal? Ou seja, realmente vai melhorar. Você teve paciência, você teve calma e com isso você teve tranquilidade, agora eu vejo as coisas se estabilizando novamente na sua vida, tá? Pra muitos aqui, vai receber mensagem positiva na área amorosa, eu vejo estabilidade chegando na área amorosa pra muitos de vocês e também na área financeira. Eu não falo muito de finança no canal, mas aqui tá saindo, eu tenho que falar o que eles me mandam. Vai ter uma melhora no lado financeiro e uma melhora também no lado amoroso. E pra quem tá desempregado, realmente a energia mudou, hein gente? Vai vir um emprego aí pra você ir. Porque finalmente as coisas vão mudar, uma nova energia tá entrando nos seus caminhos, aonde você vai ficar muito grato, tá? Eu vejo você renascendo, eu vejo você com uma nova oportunidade, eu vejo você conseguindo uma grande vitória, um novo ciclo na sua vida acontecendo. Ou seja, os caminhos estão se abrindo pra quem escolheu a opção número 1. Só que aqui saiu em várias áreas, saiu na área amorosa, na área profissional. Bem interessante isso, hein? Mas lembrando a vocês, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, ok? Canal Enigma do Oriente. Pedrinha Branca. Vamos ver quem é Pedrinha Branca. Como será a última semana de outubro pra você? Meu Deus, hein? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gente, o mês de outubro foi um mês pesado pra muitas pessoas, hein? Olha, pra quem escolher aqui a opção número 2. Como vai ser a última semana do mês de outubro? Eu vejo que você tá distante de uma pessoa que você gosta, tá? Eu vejo que você não consegue esquecer essa pessoa. Eu vejo que vocês estão ligados por pensamentos, tá? A mente de você pensa nela, ela pensa em você. Essa pessoa fez algum tipo de viagem, se afastou de você. Houve um certo rompimento, tá? Eu vejo que agora, agora, você não está bem porque você finalizou aí alguma coisa que tá te deixando totalmente pra baixo. Em sofrimento, em tristeza. Tô sentindo que você está derrotado, tá, gente? A energia não está nada boa, tá? Essa energia que você tá emanando pro universo é uma energia de derrota, de tristeza, tá bom? Você tá com o coração partido, você tá com bloqueios, tá triste, tá se sentindo sem saída, não vive uma situação boa. Quem escolheu a opção número 2 não vive uma situação boa. Porém, olha a linha de baixo que maravilha agora, pessoal. Essa última semana de outubro, olha o que ela te reserva. Nessa última semana de outubro, é porque eu vou ouvir nas entidades, tá, gente? E às vezes eu me embolo um pouco, porque eles vão falando e falam duas, três coisas juntos. Olha o que essa última semana de outubro reserva pra você. Eu vejo que você tem que acreditar nos seus sentimentos. Você acreditando, você vai abrir possibilidade, tá? Possibilidade pra você conseguir seus objetivos. Ou seja, aqui pede pra você acreditar em você, acreditar em você mesmo, porque você está no caminho correto pra consertar, pra corrigir tudo que está ruim nos seus caminhos. Eu vejo uma energia de equilíbrio muito grande chegando na sua vida. É uma energia de equilíbrio que vai trazer responsabilidade pra você. Você vai agir com mais ética, com mais lógica, e você vai ser mais honesto com você mesmo. Com isso, eu vejo você iniciando um novo ciclo. Você saindo desse sofrimento que você está, tá? E essa última semana reveza pra você um renascimento, tá? Eu vejo você realmente conseguindo renascer. Um novo ciclo e se iniciando. Eu vou até tirar mais uma carta aqui. Um novo ciclo se iniciando pra você, aonde você começa a tirar essa energia ruim da sua vida. Exatamente isso, ó. Você saindo dessa energia ruim e vindo a carta 10 de ouro. 10 de ouro fala de quê? Você concretizando uma família, uma nova chance de amor na sua vida, chance de relacionamento sério. Você passou por uma grande decepção, mas eu vejo aqui, ó. Você podendo se reconciliar com essa pessoa. Por quê? Você buscou um equilíbrio, você se retirou no momento certo, você se renovou pra poder trazer o melhor pra essa pessoa que você tem sentimentos. Por isso, o universo tá trazendo de novo novas oportunidades com essa pessoa ou com uma nova pessoa. E oportunidade de formar uma família, tá bom? Mas lembrando a vocês, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos com o que é magia, qualquer feitiço. Opção 3, a pedrinha marrom. Vamos ver aqui como vai ser essa última semana de outubro. Canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce. Compartilhe o nosso vídeo, marque seus amigos, segue a gente no nosso canal do Instagram, Enigma do Oriente. E vem ser feliz, pessoal. Bom, como vai ser aqui essa última semana de outubro pra quem escolheu? Opção número 3. Aqui, gente, eu vejo, ó, você tendo sucesso. Eu vejo você tendo possibilidade de algo novo na sua vida. Você realizando sonhos. Você com novas oportunidades na sua vida. Você esperou tanto para poder atingir seus objetivos e agora chegou a sua hora, tá? Nada e nem ninguém pode impedir você de conseguir o que é seu por merecimento. Porque você teve muita paciência, teve muita sabedoria. E agora você vai colher tudo o que você plantou até agora, gente. Eu vejo que na sua vida nada foi fácil, tá? Eu vejo que você lutou sempre por tudo. Eu vejo que você tem sentimento de culpa. Você estava arrependido por alguma situação aí, estava meio decepcionado. Porém, você esperou e agora você vai ser exaltado. A espiritualidade trazendo pra você novos momentos favoráveis, tá? Eu vejo você, como eu posso te falar, eu vejo você agora vencendo as barreiras. Eu vejo você usando uma estratégia pra poder vivenciar a sua vida da melhor forma possível. E você vai ter que escolher uma direção. E a direção que você vai escolher vai ser uma direção onde vai te trazer um sentido novo pra sua vida. A verdade está vindo à luz. E com isso você realmente vai conseguir alcançar os seus obstáculos. Porque agora eu vejo que você está pensando mais em você. E já que você está pensando em você, você realmente vai conseguir uma vitória parcial sobre as coisas que você deseja, tá bom? Você está com mais compreensão das coisas. Você está com mais clareza e está com planejamento. Por isso a sua vida vai decolar agora. Esse mês de final de outubro pra novembro, você vai se tornar uma pessoa totalmente diferente de todas. de todas aquelas pessoas que você achava importantes na sua vida, você vai se tornar diferente delas. Você vai conseguir seus objetivos, tá? Mas sem passar por cima de ninguém. Muito legal tirar de aqui o número três. Eu vejo você transformando a sua vida e com isso conseguindo seus objetivos. Você agora está com mais verdade pra você mesmo. Você se achou. E quando a pessoa acha o caminho dela, nada nem ninguém pode segurar. Esse é o canal Enigma Durante. Eu sou Igor Silva. Gratidão.